Você lembra dele? Preso desde novembro, o ex-vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro, é condenado mais uma vez pela Justiça do Rio. Para saber o motivo, assista ao vídeo até o final. Gabriel Monteiro está preso desde novembro de 2022 por acusação de estupro acontecido no Rio de Janeiro. Ele já havia tido o mandato de vereador cassado em agosto do ano passado. Após investigação por estupro, assédio moral e sexual. Desta vez, Gabriel terá que pagar uma indenização a um médico filmado ilegalmente pela equipe dele em seu momento de descanso na UPA do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A decisão foi da juíza Babu Tancredo. No texto, a magistrada afirmou que plantões não exigem de funcionários exercício escravo de atividade. E afirmou também que a gravação do então vereador transformou a unidade hospitalar em um circo midiático. O que você achou desta nova condenação? Deixe a sua opinião nos comentários.